1, 2, 1 e 2 De mim você não tem razão de se queixar Mas se você faz confusão em nosso mar Se eu sou do samba ninguém tem o que achar ruim Você me conheceu vivendo assim Tontamente em você não tem razão de se queixar Mas se você faz confusão em nosso mar Se eu sou do samba ninguém tem o que achar ruim Você me conheceu vivendo assim Vem cá me interrompindo pra pensar E dança música mesmo, enfim Apareceram exclusivamente para mim Você também se por acaso numa farra entrar Talvez até ouve o meu lugar E se eu sou do samba ninguém tem o que achar ruim Você me conheceu vivendo assim Vem cá meu quebrinho não vá pensar Que canção música mesmo, enfim Apareceram exclusivamente para mim Você também se por acaso numa farra entrar Talvez até ouve o meu lugar E se isso demorar E você não tem razão de se queijar, mas se você faz confusão em nosso lar, você se queijar, mas ninguém tem que achar ruim, você que conheceu, viveu assim, tocando tamborinho. E você não tem razão de se queijar, mas se você faz confusão em nosso lar, você se queijou, mas ninguém tem que achar ruim, você que conheceu, viveu assim. E você não tem razão de se queijar, mas ninguém tem que achar ruim, você que conheceu, viveu assim, tocando tamborinho.